Olá, você vai ver agora o que está em pauta na saúde. Fiocruz se posiciona contra a chamada PEC do plasma. OMS divulga relatório inédito sobre hipertensão no mundo. E Brasil tem média de hipertensos maior que a dos demais países. E você vai ver ainda como estão os preparativos para a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na Fundação Oswaldo Cruz. É agora, aqui no Em Pauta na Saúde. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou por 15 votos a 11 um novo substituto à proposta de emenda constitucional de número 10 do ano de 2022, a chamada PEC do plasma. E isso tem fomentado uma intensa discussão no setor da saúde, já que o objetivo do novo texto é permitir que a iniciativa privada também possa coletar e processar o plasma humano. Diversas instituições defensoras do SUS se posicionaram contra, entre elas, a Fundação Oswaldo Cruz, que emitiu uma nota a respeito. A nota da Fiocruz explica que a Constituição Federal proíbe todo tipo de comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas. E que, atualmente, toda a coleta e processamento do sangue é de responsabilidade da Hemobras, a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia estatal criada em 2004. O texto da PEC acrescenta ao artigo 199 da Constituição o seguinte parágrafo. A lei disporá sobre as condições e os requisitos para a coleta e processamento de plasma humano pela iniciativa pública e privada para fins de desenvolvimento de novas tecnologias e de produção de biofármacos destinados a prover o Sistema Único de Saúde. Segundo a Fiocruz, a PEC, que agora segue para análise de plenário, pode ocasionar sérias consequências. Entre elas, a instituição cita a doação voluntária de sangue, que pode ser reduzida caso o plasma comece a ser comercializado. Outro impacto seria o aumento das desigualdades. De acordo com a nota, estudos sugerem que a comercialização pode atrair pessoas em situações financeiras difíceis dispostas a vender seu plasma, além de facilitar o acesso a pessoas que podem pagar em detrimento daquelas que não têm condições. Hoje, o plasma doado no país fica exclusivamente à disposição das demandas do SUS e isso oferece retorno na forma de acesso a medicamentos, por exemplo. A nota fala ainda que a comercialização pode suscitar movimentos de exportação, o que pode prejudicar o país em momentos de emergências sanitárias. Na próxima edição, teremos uma reportagem completa com mais informações sobre essa discussão. Não perca! A Organização Mundial da Saúde lançou o primeiro relatório sobre os impactos da hipertensão na população global nos dias de hoje. E os resultados foram impactantes. O número de hipertensos no mundo dobrou em 30 anos. No Brasil, os dados mostram que quase metade da população adulta e idosa é acometida pela doença. Um resultado maior do que a média global de hipertensos que gira em torno de um terço da população dos países. Segundo o relatório inédito da Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas que vivem com hipertensão dobrou entre 1990 e 2019, atingindo mais de um bilhão de pessoas no mundo. De acordo com um estudo da Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem mais de 50 milhões de hipertensos entre 30 e 79 anos, ou seja, 45% da população. E muitas dessas pessoas não sabem que carregam a doença. O número de hipertensos é um número bastante elevado, tem aumentado em todo o mundo, aqui no Brasil também, 3 em cada 10 brasileiros adultos acima de 18 anos são hipertensos, então em torno de 30%. O principal fator para a ocorrência de hipertensão, para a pessoa ser hipertensa, é o familiar, é o genético. Isso é um fator muito importante para o desenvolvimento da doença. No entanto, o médico cardiologista e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão, Luiz Aparecido Bortolotto, acrescenta que a hipertensão também pode ter influência de outros fatores. Dentro dos fatores ambientais, a gente destaca o excesso do consumo de sal na dieta, isso é um fator dos mais importantes, de alimentos que são alimentos que contêm muito sal. Outros fatores que podem contribuir para a hipertensão são consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, níveis altos de colesterol e falta de atividade física. Além disso, o cardiologista Luiz Bortolotto também aponta para riscos cardiovasculares, quando a hipertensão não é tratada. O recente relatório da OMS foi mostrado o grande impacto da hipertensão sobre a mortalidade e morbidade, morbidade quer dizer o comprometimento funcional do paciente por essas complicações, que seriam o infarto do meu cargo, a insurgia, o AVC, que é o acidente vascular cerebral, o derrame, e mesmo falência renal, falência dos rins, podendo levar à necessidade de diálise. Luiz ressalta a importância do controle arterial como medida preventiva para evitar complicações. Ele recomenda que qualquer pessoa acima dos 18 anos realize a medição da pressão de forma regular, por um profissional de saúde. Lógico que a gente faz campanhas de detecção, isso pode ser importante também para um rastreio pontual, mas o que a gente precisa incentivar é a aferição da pressão em uma unidade básica de saúde, independente do que a pessoa for fazer na unidade. Isso é uma recomendação, medir a pressão é um direito da população, é um direito do indivíduo, e um dever da gente, que é profissional de saúde, fazer para detectar essa doença que é tão importante. E uma boa notícia, o Ministério da Saúde acaba de incorporar ao SUS um medicamento que reduz em 70% o tempo de tratamento da tuberculose resistente. O Pretomanida é o terceiro medicamento inovador incorporado ao SUS em 50 anos, e havia bastante expectativa para este feito, que está sendo considerado um marco histórico para a saúde pública brasileira. Com isso, o tratamento passa a ser feito todo por via oral, o que melhora a adesão dos usuários e reduz os custos para o sistema. Já a distribuição nacional será de responsabilidade do Centro de Referência, professor Hélio Fraga, da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, da Fiocruz. E a Fiocruz está preparando uma programação especial para a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O evento é uma oportunidade de celebrar e discutir as pesquisas científicas que impactam a nossa sociedade. Entre os dias 17 e 20 de outubro, todas as unidades e escritórios da Fiocruz estarão unidos para a celebração do conhecimento na 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E neste ano, o tema escolhido são as ciências básicas para o desenvolvimento sustentável. Cristina Araripe, coordenadora de divulgação científica da Fiocruz, falou da importância do tema para a instituição. Mais uma vez, a gente vai ter um tema que, para a Fiocruz, eu imagino que é algo bastante interessante do ponto de vista do trabalho que a gente vem realizando de divulgação e popularização da ciência. Por quê? Porque dialoga com a grande maioria das áreas de pesquisa da Fiocruz. O tema faz referência aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. E a Fiocruz, segundo a coordenadora, vem fazendo um grande esforço para acompanhar a Agenda 2030 dentro do ramo da ciência. Qual é o papel da Fiocruz? Ele é um papel fundamental. Se a gente pensar que a Fiocruz... Vou dar um exemplo, hein? A gente vai estar aí com os nossos grupos que discutem zoonoses, arboviroses e outras zoonoses. Ou seja, vai ter no espaço ali, de contato com o público, pesquisadores mostrando o que a Fiocruz faz para contribuir para que essa Agenda 2030 seja, de fato, uma Agenda pertinente do ponto de vista também desse trabalho específico na área de divulgação e popularização da ciência. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, criada em 2004, sempre contou com a participação da Fiocruz para compartilhar conhecimentos de pesquisa e inovação. E, mais uma vez, todas as unidades da instituição no Brasil, incluindo a sede no Rio de Janeiro, participam desta data. Então, vai ter desde contação de história, contar a história da Fiocruz, até uma grande tenda, num espaço grande, muito bem preparado pelos pesquisadores que vão estar botando ali, desde microscópios, trazendo as coleções biológicas da Fiocruz. É uma força fantástica. A programação é diversificada e o público pode consultar todas as atividades no site oficial, especialmente preparado para a ocasião. E o mais importante é acompanhar no site, né? Estamos com o site Semana Nacional de CIT, abreviando snct.fiocruz.br. É só entrar, fazer aquela pesquisa básica que o público vai poder conhecer em detalhes os horários, os dias da nossa programação. E assim a gente encerra o programa de hoje. Na próxima edição a gente volta com mais notícias e tudo o que está em pauta na saúde. Até lá! Música 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 Vamos lá.